Meu pai nunca foi de me dar as coisas assim, né, cara? Eu tive episódios de... Teve um episódio que eu contei até pro Léo da Bermuda, lembra? Porra, me marcou pro resto da minha vida. Eu nunca quero fazer isso com meus filhos. Teve um episódio que meu pai fez comigo aos 14 anos e nunca mais eu esqueci, cara. Daquele dia em diante eu falei, cara, eu não vou depender de ninguém. Meu pai me ensinou coisas boas, mas me deu muita caralhada na vida. E eu sempre me motivei primeiro pra não depender das outras pessoas. Então, eu meio que sempre fiz tudo sozinho na minha vida, assim, sabe? Eu começo a me motivar sempre por isso. Eu ensino os garotos a isso. E assim, cara, motivação não pode ser autoajuda, tá? E eu não faço isso. Eu costumo dizer assim, não dá pra receber crítica construtiva de quem não construiu nada. Então eu ensino você porque eu fiz o que... Eu tenho um discurso que eu falo assim, sabe você que tá sentado aí estudando? Sabe você que tá com ansiedade desgraçada? Eu sei exatamente o que você tá passando porque eu fiquei sentado no seu lugar te ensinando. Eu fiquei sentado no seu lugar fazendo a mesma coisa. Esses monitores que tão aqui. Sabe, além de passar o que eles passaram, eu tive aqui com... Aí na minha frente, vendo eu fazer ao vivo, o Nunes, que é policial civil DF. O Rafael e o Flauzino, que é PRF. O John, que é policial federal. Tudo tiveram no estúdio, tudo monitoram de estúdio. Então, eu consegui viver os meninos. E os meninos... E eu vivi a época de aluno, eu vivi a época de professor, eu vivi a época de convivência com o próprio cara aqui. E eu convivo muito com gente, né, cara? As pessoas da internet que não me conhecem falam uma coisa. Quando vai num evento do Fábrica, por exemplo, num evento da supervisão, eu fico encantado. Fico, caralho, o Evandro é completamente diferente. Na verdade, eu não sou diferente. Eu sou a mesma pessoa. Eu só não minto pra você. E a internet tá acostumada a mentir. Cara, a vida não é azul. A vida é cinza. A gente vai ficando mais velho, os problemas vão ciclicamente aparecendo. O que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer um escudo na nossa vida anteproblema. E mesmo assim, não dá, cara. Os problemas vão te alcançar. Só que se você conseguir ter equilíbrio, que esse que é o nome... Eu tô marrando sapatá. Você conseguir ter... Ai, o Evandro amarra sapata ao vivo. Pô, cara, eu faço tanta coisa ao vivo que você não tem noção. Se você conseguir ter autocontrole, a vida começa a melhorar. E você começa a levar ela na boa. Mas, na verdade, quando a gente morre, a gente apodrece. Porque a vida é uma merda. Né, cara? Então, você tem que levar ela do melhor jeito possível. E é assim mesmo. Ó, e não é autoajuda essa merda não, hein? Levanta, você tem muito problema? É isso mesmo. Um monte. Como é que você leva tudo na boa? Essa não tem problema de dinheiro. É a última coisa que eu tenho problema de dinheiro. Pô, tá aqui pro... Primeiro que eu não gosto de casa de nada. Primeiro que a minha filha é altamente concentrada. A menina é um ouro, tá? Eu lembro que quando eu fui fazer a... Quando eu fui tomar posse, eu fiz uma declaração de bens e valores. Eu tenho 300 reais. Aí, cara, não é possível que alguém tenha um patrimônio de 300 reais. Eu tenho 300 reais? Meu patrimônio tá no meu bolso. Tá aqui, ó. Trezentão. É o que eu tinha. Então, a minha sensação foi de liberdade, cara. Ninguém nunca me ajudou, tá? Ó, ninguém nunca me apoiou de porra nenhuma. Eu estudava sozinho. Eu só recebi perturbação de família, de todo mundo que tava em volta. Ninguém me dava apoio. Eu estudei os oito anos só pela glória do Senhor. Porque o pessoal falava, não, que você gasta dinheiro demais com estudo. Eu ia gastar com o quê? Com droga e churrasco? Então, eu sempre me dediquei muito. Então, a sensação foi de liberdade. E o concurso, pessoal, é um negócio que quando você passa no concurso, é uma satisfação pessoal do caralho. É igual você montar uma empresa de sucesso. Ou seja, você basicamente tá fazendo uma coisa que não tá dependendo de mais ninguém. Só de você, tá? E é isso que eu ensino pra vocês todos os dias aqui. Mas as pessoas tendenciam em simplesmente ignorar o que eu falo. Aí, o que eu posso fazer? Todos os dias sai vídeo no Fábrica. Eu vou fazer um vídeo hoje no Fábrica de novo pra vocês. Vou postar aí. Às vezes sai dois, três. Digo que eu tô empolgado. Acredita. Fica com Deus. Desculpa aqueles videozinhos aí de qualidade merda, mas conteúdo bom que eu sou de manhã. Geralmente eu tô azedo de manhã. Mas aí você levanta a cabeça. Acredita em Papai do Céu. Segue em frente. Vai dar tudo certo. E é a competência de hoje que vai determinar seu sucesso amanhã. Mete. A cara vai estudar aí. Alô você.